Meus queridos, hoje estou aqui no mundo de Nanatsu no Taizai Porque fomos desafiados a escolher um deles Um dos sete pecados dos capitais, tá bom? Então estamos chegando aqui perto do chapéu de javali Pra ver qual vai ser o dos pecados, né? Que vai estar aqui perto dessa fila Desse porco, né? Desse javali gigante Então vamos lá, hoje estou aqui com meus queridos amigos Billy e Tank Vamos lá, meus queridos, vocês estão prontos pra virar poderosos? Eu quero poder Meu filho, eu já nasci pronto para o poder Todo mundo quer poder, né? Vamos concordar aqui Mas vocês estão bem ambiciosos, já que é poder assim de cara A gente tem que ir lá agradar o cara primeiro pra ele dar o poder pra gente, né? É assim que funciona, né? Vou dar um pãozinho pra ele, talvez ele queira Meu amigo, a minha beleza é a gradação já mesmo Então, acho que não é assim que funciona, não, viu? Eu estou procurando, né? Aqui já deveria ter Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Olha ali, olha ali Tiquebel! Vem aqui, gente, que tiquebel burro? Vem cá É o King, é um dos sete pecados capitais, ele é o rei fada O rei das fadas Fada do dente? Você está falando do que aí? Ah, nada! Ah, nada! A gente está falando de como sua Zé bonita É, a gente está falando aqui que você é o rei das fadas, é isso mesmo? Exatamente! Minha azul nasceu ontem, olha que linda Ah, que bom, que bom Tá, então, a gente está aqui porque a gente queria testar os seus poderes, né? A gente queria ver o que uma fada é capaz Mas assim, eu sei que a gente usaria isso só para o bem, não é, amigo? Para o bem Exatamente! Para o bem, porque a gente é o bem A gente é o bem Exato, a gente... Você promete que eu vou usar tudo para o bem? Tudo para o bem, tudo para o bem Aqui, ó, aqui tem minha lança espiritual, que é a mais forte que eu tenho Sem ela, eu não ganho em nenhuma batalha Meu Deus! Onde eu aí? Era só para testar, menino O que vai ser para mim aí, hein? A terceira que é a quarta forma do girassol O que é isso? Esse é o melhor poder que eu tenho Olha lá, uma carne Onde? Nossa, funciona mesmo, hein? Mas é para usar para o bem, né? Para matar o seu amigo Ai, desculpa, era um teste Desculpa, desculpa Tá, mas o que mais você tem aí para mim? Aqui, ó Também tem esse guardião aqui, ó Que te protege de qualquer ataque, ó É mesmo? Biri, me bate! Eu não levei... Onde? Onde? Na verdade... Na verdade... Na verdade, é esse daqui... Gente, esse daqui, ó... Esse daqui, ó... Esse daqui, ó... Ah, o que que é isso? Não tô enxergando nada É porque eu sou das fadas Então não me protege de vocês, entendeu? Gente, tem alguma coisa que acontece Minha tela tá toda desun... Ah, voltou normal Voltou normal Estou voltando para a vila Espera aí, rapidinho Esse poder eu gostei, hein? Jardim do Pólen Gostei desse negócio aqui, viu? Eu não gostei Mas o que que conta aqui? Calma aí, eu vou pedir para vocês A gente quer asa A gente quer asa Asa de fada Ah, vocês... Asa... Qual que você quer? Exatamente Eu tenho de várias cores Tem colorida, tem branca, tem amarela Vai, menino Eu quero a colorida Eu quero uma RGB Sai, menino Eu também A da minha Sai Eu também quero Eu quero essa É do antigo rei fada Da Groxinha Cara, eu sou o rei das fadas Eu prefiro o antigo Aqui, ó... Pra vocês eu vou dar uma fraquinha aqui Já que vocês... Ah! Cada um pegou Dá pra eles, é a Ásia Olha, a asa de vocês é menor que a minha Hoje, porque é pequenininha É mesmo? Não reclama, menino Não reclama Ah, então a gente vai ver esses poderes Vai fazer uns testes ali Depois a gente volta, tá bom? Beleza Gente, vou falar pra vocês Eu não gostei muito dos poderes dele, não Eu também É meio estranho, né? É meio fraquinho É, não gostei muito, não Não usou Estrinha chata Tá, a gente vai ver se achar um outro pecado capital Porque provavelmente Ele... De onde veio essa bola de fogo? Eu também aprendi uma coisa Lá de cima do chapéu Eu já falei Vamos, amigo Eu achei ele, Dione Outro pecado capital Aonde? Olha aqui, ó Aonde? Aqui atrás Eu não vou acreditar em você, não Eu não vou, não Eu não vou acreditar em você, não Vou subir aqui, ó Ele tá aqui em cima, gente Ele tá aqui em cima, ó A gente tem razão, a gente consegue voar, não? Não, a gente não tá conseguindo voar, né, pessoal? A gente já tinha voado, né? Oxi Ó, ó, ó Vamos ver Cinco trilhões sete mil novecentos e noventa e sete Cinco trilhões sete mil novecentos e noventa e oito Cinco trilhões sete mil novecentos e noventa e sete O que é isso? É escanoro! É escanoro! Nossa, parece uma moto, né? Ele parece muito Ele tá fazendo agachamento? É, o que você tava fazendo, escanoro? Escanoro não estava fazendo agachamento Ele estava empurrando a terra para baixo Ó, vai, a gente vai fazer também Um, dois, três, quatro Vocês não têm a potência de escanoro Porque escanoro ocupa o topo dos clães, toma o sol Uh, o que é isso? Então, Silvio Escanoro, como você é o maior da terra O mais poderoso, o mais vanglorioso Viemos aqui pedir poderes emprestados para você Então, vocês, criaturas inferiores, querem ter a força de escanoro Queremos Vocês querem? Queremos Mas, você tem asas Asas não me interessam Eu não tenho mais Ele tem Que asas? Que asas? Escanoro, você tá... Não temos asas Gente, que asa? Escanoro está certo de tudo Escanoro nunca está errado Escanoro... E eu não tenho, ó Para de usar as coisas Que coisa? Que coisa? Que que é isso? Escanoro, considera poder para vocês Para vocês fazerem isto Escanoro... Avante! Usa asas Vamos lá Eu tô aqui em cima Ó, Escanoro, você não tinha pulado Agora eu pulei Agora eu pulei O que seu amigo está indo embora? Tira a asa, menino Nossa, escanoro, você é bem forte Que bem que você podia me dar esse poder aí, né? Ah, ah, ah Não te darei só um poder Te darei... Isso aqui Que que é isso? Que que é isso, Johnny? Oh, que que é isso? Eu, Escanoro, fui abençoado Por todas as graças De todas as deusas e deuses Escanoro tem todos os poderes Escanoro é onipotente Que que é isso? Que que é isso? Eu acho que Escanoro é fraco Ó, Escanoro é muito forte Pra você, criatura inferior com asas Esse daqui Esse daqui é o mais fraquinho E esse daqui é mais fraco ainda Por que pra mim é o mais fraco? O dele não é mais fraco não Ó, velho, é fraco nada O do Flash é o do líder dos arcanjos Ah, eu sou o irmão dele então Eu peguei o poder do Mael aqui Mas eu tô com o bigode de Escanoro Porque Escanoro é incrível em todos os sentidos Toma de presente também Escanoro não dá poder para o Tanki Tanki dá poder para Escanoro Como ousa falar assim com Escanoro? Como ousa mexer com o meu chefe Ei, como ousa Toma aí, ó Ai, cara Escanoro irá eliminar o pobre coitado Eliminado Tá, senhor Escanoro Tem mais coisa aí pra mim? Pra você, uma última coisa Sai daqui A lâmina divina de Escanoro Cadê? Deixa eu ver essa A lâmina divina de Escanoro Cadê? Será que funciona? Funciona Não, elimina velhinho Escanoro, perfeitamente Depois a gente volta em Escanoro Pra falar mais com você, tá bom? Escanoro gosta de subordinados Que seguem Escanoro Ok, ok Tá, gente Tira essas coisas do arcanjo aí Coloca a aça Não, mas é tão fofo Vai, tira logo, menino É tão fofo Tá com o bigodinho Não, é porque é estilo novo Olá, senhor King Vocês de novo aqui Eu tava voando aqui Senhor, o que 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 aconteceu com você? Você virou um demônio? Não Não tem nada aqui comigo, não Ô, 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 ô King, posso te dar uma pergunta? Ah? Oi Conhece alguém chamado Peter Pan? Conheço Não, na verdade acabou Ai, meu amigo Ele estava sendo inconveniente Então eu mandei ele pro mundo Eu também quero fazer uma pergunta O que 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 você tá com esse negócio aí? É meu bigodinho novo Você gostou? Que pena, revivir de novo Ah, parece o bigodinho do meu amigo Que amigo? É um amigo chamado Escanoro Ô, muito bom E aí, o que que você acha De você dar os poderes aí mais pra gente? Aqueles lá não foi tão bom não, viu? Sério? Vou rir Tá bom Você quer, ó, eu sei Esse menino aqui é menina Não é esse menino aqui? Eu? Porque eu sou menina Não parece Não, não Não Pega logo, Billy Não faz desfeito Ai, eu não quero isso Vai, Bila Pega logo Aí tem a asa do meu melhor amigo aqui Que eu vou te dar Pega aí A do real E tem a asa mais forte Que é essa daqui Deixa eu ver que asa é Que asa é toda torta Tem essa asa aqui Que é a última também Gente, eu tenho uma asa de barata Não é asa de barata não, menino Por que que você tá falando mal Do clã das fadas aí? Eu não gostei não Não, eu preferi essa aqui Que tem o poder dos demônios Olha aqui Tem meu Clã das fadas Olha o nome do meu Clã das fadas com quatro mandamentos Olha isso aqui Eu tô muito poderoso, gente Tô muito poderoso Essa é a verdade Mas você pode voar? Então, a gente tá nesse processo ainda Entendeu? Isso é difícil É porque vocês não são do clã das fadas Vocês só podem interagir Você tá fada do dente Fica quieto Desculpa Então, King A gente vai ali agora E a gente depois volta Pra conversar com você Entendeu? Mas vocês vão usar pro bem, né? Vão usar pro bem E assim que acabar A gente devolve Devolve Beleza, beleza É porque eu tive Ah, beleza Devolver uma ova Que eu vou devolver Isso aqui Eu não quero Não vou devolver nada Nuno Escanor Como ousa fazer Bé Para o Escanor Eliminei, chefe Como ousa matar Minha inimiga Escanor Seu inimigo É o melhor Escanor Nas horas vagas Ele gosta de caçar Animais indefesos Porque animais indefesos Viram carne assada Para Escanor Ah, Escanor Senhor, pronto Matamos tudo Agora tem mais poder Pra gente Seu Escanor Uma borboleta Não Eu sou voando ali Ah, é borboleta A gente tá muito perto da vila Eu não gosto muito de gente Vamos se afastar um pouco Se vai que, né Ah É assim que se trata a gente Você quer mais poderes De Escanor Diga Escanor Melhor mestre Escanor Melhor mestre Escanor É o melhor que capitão Porque mestre Escanor É melhor que capitão Uh Professor O sagado Machado de Ah, que é então Escanor Está de volta Ok Toma palavra Vou ser Deone Ultimate Uou Como assim Vem cá Billy Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele tá mais perto Ele tá Nossa Escanor Que poder maravilhoso Seu Escanor Muito maravilhoso Você Você pode dar seu poder Pra ele Qual o meu poder Pra ele Esse é o Deone Ultimate Não Seu Escanor Senão eu vou ficar sem Seu Escanor Mas eu te darei Um melhor Oh meu Deus Toma Então dá pra mim Dá pra mim Dá pra ter one Escanor Ele concede Poder da divindade Como é que você tem o poder Da pessoa mais forte Do anime Escanor É o mais forte Do anime Ah entendi Eu não gostei não Devolve aquele tem one Esta roupa ficou bem interessante Eu estou peitudo Eu não quero ficar peitudo Alguém me dá Me dá Dá pra mim Dá pra mim aí Então Devolva o Deone Ai Dá Dá uma divindade suprema Pra você Eu te dou o poder Cadê a criança Aqui Por que você tem asas Porque ele é o arcanjo É o seu É o seu bicho Ele é o arcanjo Tire meu poder Tire Tire meu poder Tire meu poder Lhe darei um poder Ah tanto faz É o poder do Mael Esse aí agora Toma Pega aí O poder do Mael É o que? Eu vou virar um só É Não Você vira o Mael Aí ó Agora Escanor Tem o time completo Venham Subordinado de Escanor Vamos fazer uma maracutaia Vem cá Vem cá gente Reunião 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 Cadê o Billy Cadê o Billy Sei lá Billy Eu tô aqui Aqui aonde? Cheguei Olha lá O Escanor Diz que ia destruir a vila Por favor Escanor Aravante Escanor Por que você tá fazendo aqui Escanor Escanor Não liga Para suas respostas E perguntas Vem cá Vem cá Me ajuda Me ajuda Escanor Aravante Garoto cabeçudo Morra Morra Eu vou morrer Garoto dentuço Onde você se escondeu Eu estou onde Escanor Não pode viver Escanor É o Lipotete Onde presente Escanor Altyazê Onde você se escondeu Tchau.